Na falta de amor e carinho, pode chamar o Laifinho É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai Garotinha masoquista que adora sacanagem Se prepara aí mulher, pra brotar na minha house Bota aquele fio dental, que deixa os maloca doido Com aquele vestidinho, é pra tu ficar um novo Ela ama tapar na bunda e ainda pede mais um pouco Ela ama tapar na bunda e ainda pede mais um pouco Mais um pouco, mais um pouco, então vai mulher Se você fica cansada, você desce para um pouco Se você fica cansada, você desce para um pouco Davi no beat, solta que solta a pancada, vai Garotinha masoquista que adora sacanagem Se prepara aí mulher, pra brotar na minha house Bota aquele fio dental, que deixa os maloca doido Com aquele vestidinho, é pra tu ficar um novo Ela ama tapar na bunda e ainda pede mais um pouco Quica, 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 quica de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco E se você fica cansada, você desce para um pouco